Olá galera, tudo bem? Eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês e deixar vocês bem informados com as notícias do Vitória e que vem acontecendo atualmente. Oi, Vitória e Bahia, quarta-feira, Bavi, pela Copa do Nordeste. O Vitória pode ter algumas novidades, reforços estreando, como Jean Mota, Luiz Adriano, Leonardo, Luan. Onde vai passar? Vai passar na Dazon e vocês podem colocar no YouTube Dazon ao vivo que vocês podem assistir Vitória e Bahia ao vivo e com imagem. E talvez passe no SBT, então vocês vão ter várias opções aonde assistir Vitória e Bahia ao vivo e com imagem. Então é isso, deixa o like e fui!